Música 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 Mas não passa já, eu me dou E com você, não vai dar bom E com você, não vai dar bom E com você, não vai dar bom Na tática, na tática Que você consegue nascer Nasca já, eu me首 O que eu vou te explicar O que eu sinto pra quem tá deixando Eu vou te pegar um colito em novela Deixando a minha mãe brilhada e coisa bela Porque o povo não tem outra meta Senhorita, chuva de estresar Eu tenho cuidado pra quem está te usar O que pegar vou te enganar E o que mais aqui eu fiz nos dedos E o que mais aqui eu fiz nos dedos Eu tenho cuidado pra quem está te usar 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 Amém.